Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J4 Core é um smartphone 4G Dual Chip com 16 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6 Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o J4 Core tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do iPhone 6 Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 1,2 megapixels. Agora, na parte traseira do J4 Core, vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6 Plus também traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J4 Core chega de fábrica com o sistema Android 8.1 versão Go e processador Quad-Core junto com 1 GB de memória RAM. Já o iPhone 6 Plus veio com iOS 8 e processador Dual-Core ligado com 1 GB de RAM. Além da bateria 3.300, o J4 Core tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 6 Plus conta com bateria 2.915 e com armazenamento de 16 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link com o preço parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J4 Core são o uso eficiente de dados e o design fino e elegante. E os destaques finais do iPhone 6 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.